E aí galera, Matheus aqui com mais um vídeo Continuando os testes de desempenho da GTX 650 com o processador COE 5 2400 No game Euro Truck Simulator 2 Eu vou testar ali no alto, depois no médio Depois no final eu vou colocar no baixo Aqui as especificações da placa de vídeo Do processador e da memória RAM no CPU-Z Para ver com mais detalhes Aqui a memória RAM e modo Dual Channel Mode Frex, um Paint de 8GB e outro de 4GB Vamos ver as opções do game As opções gráficas Configurações simples Está aqui tudo no alto As figuras avançadas Tudo configurado no alto O filtro no padrão da configuração alto Só o Anti-Alias que eu deixei desligado Porque consome muito Escala 125% Vamos ver aqui uma carga para a gente testar o jogo Vamos escolher um frete Pode ser esse aqui mesmo Está carregando Vamos ver como ele se sai agora no game O que é isso aqui? Não sei lá no. Vamos ver como ele está aqui Então vamos ver como ele está aqui Vamos ver como ele está aqui Vamos ver como ele está aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto